Música Asa wana biko watewe mia Ife nkabu kwa na wut Mwa baby biko nitewe mia Ife nkabu kwa na wut Mido wenta fowakani Sese nwa Sese nwa Sese nwa Iwa hakanon Uku Iwa hakanon Sese nwa You know there was a part They were convert our town Kwa harabango village Makosa village Mkw Mkw Iwa hakanon 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 What more of the youth Iwa hakanon Iwa hakanon Iwa hakanon Olá! Olá! Como é você? Calma! Calma! Você não está no Congo. Você está na Nigéria, a cidade de casa. Na verdade, isso é a cidade de Obofia. Desculpe, minha amiga. Por favor, nós estamos procurando a família de Echezona. A família de Obofia aqui. Você quer dizer, Echezona? A famosa pessoa do mal? Exatamente! Sim! Sim, sim, sim! Na verdade, você perdeu seu caminho. Ok. Vá para a cidade de Obofia aqui, agora. Vá para a cidade de Obofia. Volta a esquerda. A terceira construção, na mesma esquerda. Essa é a casa que você está procurando. Sim, sim, sim. Sim, sim. Eu não conheço qualquer família que se chama de Mersi Bocu em esta comunidade. Desculpe, eu preciso dizer muito obrigado. Muito obrigada. Você está bem, você está bem. Desculpe, vamos lá. Não, madame. Eu não estou a mover a Echeira. Ok, o que é isso? Você me pediu para ir para o fim de esta comunidade? Olha, você vai precisar de uma bordoza para me mover daqui. Vamos ver lá. Trava, o que é? O que é isso? Trava, calme-toi O que é isso? Trava... Trava, calme-toi Não sei como que... Ele não fala o que é isso? Como é isso? Trava, calme-toi Trava, qual é isso? Amém! 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 Muito bom! Maxi! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, macro. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, macro. R game só. Vamos lá! Vamos lá, macro 딱. Vamos lá! Vamos lá. Ah o poério mOU Ah o poério o que você quer dizer? Ah o poério o que você quer dizer? Ah o poério Não dê um dinheiro. Não dê um dinheiro. Não dê um dinheiro. Não dê um dinheiro. G dói! Trumão! Trumão! verão! O que é que o país está desistindo? O que é que o país está desistindo? com estranho perigoso. DANGER! Danger! Amari! Eu consigo ouvir você! Eu percebo o que você vê! O país está acolando massive perigoso. Danger! Danger! Amari! Eu posso levar você. Eu posso levar você. Eu posso levar você. Eu posso levar você. Não sei... Não se preocupe, não se preocupe. I love you Boku 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 You don't finish me Boku I love you Boku 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 You name me You say Boku I love you Boku É magnífico! É magnífico! Bom 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 Ele é mesmo que ele é bom 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 Eu amo você bom 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 Não é só terminar bom 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 Eu amo você bom 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 Sorry it was not live yet no 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 that simply means good day Ah, eu grito você, muito obrigado. E, por favor, é essa a família da família? Sim, espero que não tenha problema. Oh! Sweet hug! Oh! Oh, sweet hug! Oh, um... Sorry. Meu nome é Sabina Echezona. I traveled with my uncle Nanna to Congo 30 years ago. When I was 11 years. Sabi, as large as life. Don't tell me you are Mwakego, my sister. I am Mwakego. Sabina, my sister! Mwakego! Sabina! Mwake! Sabina! Mwake! 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 O playoffs! M N'. Você não tem um doido, doita. Você não tem um doido. Você não tem um doido. Você não tem um doido. Você é o doido. Maxi, o que é seu nome? O seu nome é? Seu segundo. Sim. Ela não entende o inglês. Não, ela entende o inglês. Ela é o nome. É o seu nome. Eles chamam ela de Seu Ninho no Congo. É, é. O seu nome é ok. Eu gostei. Você é o doido. Você é o doido. Você é o doido. Você é o doido. Mamã, eu não gostei. É o seu nome. Não se preocupe. Não se preocupe. Você vai gostar. Quando eu começar a chamar e chamar e chamar e chamar. Você vai gostar. Você vai gostar. Você vai gostar. Você vai gostar. Você é o doido. Você sabe que toda a cidade está especulando sobre o que o nosso casamento vai parecer. A cerimônia vai ser algo que ninguém pode adorá. Você vai gostar. 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 Agora. Eu quero ir. Omenko Nyenka Yudegivu Wahala For this villa Yubi Balaba Omenka For this villa Yubi Wahala Omenka Yudegivu Wahala Yubi Balaba Omenka For this villa Yubi Wahala Omenka We have not reached any business deal And you are here suffocating my bench Omenka You should at least answer our greetings First now Keep your greetings Keep your greetings And let my bench have some fresh air I don't trust This thing you are depositing On my bench Omenka Are you asking us To get up Is that what you are saying You have just said exactly What I said You are repeating it Omenka Thank you very much Thank you very much Thank you very much To do some holy pride As long as Olysa my son Is the most talented farmer In this whole In this whole community And the only pride Of Obo Fyakindo Yes Now get up Get up And tell me why you are here Get up from the bench Get up Get up and tell me why you are here Omenka If I didn't come here With a grateful heart There is no way Not even a second Would I have condoned Your attitude The arrogance Just part of my face And my fellow elders Omenka We need an apology Now that I have Let it out Omenka Your son worked hard for me I had a bountiful harvest And I said to myself that I would be a foolish elder If I wouldn't show appreciation To his hard work Here are my gift of thanksgiving To your son From my farm Of which he cultivated You said my son cultivated your farm And you had bountiful harvest Yes And you come to present this Quashoko Gift as your gratitude Hey Onowa You are as sick As your gratitude It's your mentor He called it gratitude After all He paid your son He is not owning your son At all He is not owning your son At all He just Gratitude If this bench Were not truly mine Or if this bench is mine And you sit on it And you sit on it For the next five seconds May Ahmadiyya Enlongate your manhood Longer than your two legs Join together We came to your house To employ the services of your son And all we get is these terrible causes on us You all did the right thing For your information I as the manager Of my son Hereby increase his wages Of his job To 20,000 naira 20,000 naira 20,000 naira 20,000 naira 1,000 naira What is wrong with the 10,000 naira We usually pay What is wrong with that? What is wrong with that? Exploitation Agargo The manager has spoken The manager has spoken This is exploitation It's the man No. 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 I have spoken The land is beset with gross evil There is danger in the air You must be fortified Against the attack Mother I'm fortified already Am I not? The danger I perceive Is so huge So huge That our land has never seen before I don't want my daughter To be a victim Of such disaster Mother You have endowed me with so much powers To conquer every evil That comes my way Not one more word Again On your knees On your knees Face about me Whatever that wants to kill you Shall see this fall In place of you Any more That is to attack you Shall attack this fall Anything that wants to hit you Shall see this fall I'm going to move after hearing I wear this fall Turn around I have to fuck you Quando a mãe e a resta de seus filhos diem... e papá's maldade proved beyond care I decided to spend the rest of my life in Congo I couldn't withstand the shame of coming back home and being called the daughter of a madman I got married to the most popular makosa dancer in Congo and bore him Sesion I mean Isioma I joined my husband in his makosa dance I gave birth to Isioma on makosa dance floor Her father dedicated her to makosa dance That is all she knows how to do But unfortunately 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 He died last month Oh god That's why we decided to find our way back home Oh my god It's okay It's okay It's okay, stop the tears Whatever that has happened is past And the reason why we are alive is to face the future It's only It's okay It's okay May his soul rest in peace in yon Amen So Auntie yon What about your husband yon and your children Kwanon? Hmm My daughter have none Nobody wants to marry someone with madness in their lineage Oh Especially madness inflicted by the traditions of the land Your mother was lucky She went far away That was why she was able to have you Hmm Okay Yeah The core I understand you Sabina What is all this Isenyon Zyon Kwanon She always adds At the end of each word she says It's called Geto Lumpala Yeah Oui Oui Geto Lumpala yon Yeah Hmm I mean What is it? Isioma You have to stop that now You're no longer in Congo We're in the village Mama I will try yon You better Of course So tell me Where was papa buried? My sister Sabina Hmm According to the traditions of our land It is a taboo To bury him in our village Oh They disposed his corpse into Udenewu river I am back I am back With a mission And revenge The whole village Must pay The very hard way Mama yon There is no going back On this mission I am back 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 Não tem respeito. Eu vejo como uma mulher que usa uma skete. Você não sabe que você precisa de um gato antes de você começar a perguntar sobre a bonita e a jujua? E como legal a skete é. Mas eu te conheci. Vá e me chamar rapidamente. Então, Sabina, isso é verdade. Então você pode encontrar sua camada para casa. Muito obrigado. Sabina, você é bem-vindo. Muito obrigado. Você é bem-vindo, senhor. Você tem que ensinar a ela como nos cumprir. Oh, é isso aí. Cumprir você. Eu cumprir você, mas não respondeu. Olá, senhor. Você é bem-vindo. Ela até adicionou o nome errado. Para minha própria nome. Não, não, não. Não é assim. Essa é a forma de falar do Congo. Muito bem-vindo, ela vai virá-vindo. Ah, é bem-vindo. Eu agradeço. Obrigado. Nós somos os que devem agradecer. E aí, eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Obrigado. Você é bem-vindo. Por favor, deixa eu começar a procurar meu caminho para casa. Você é bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E aí, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que o bairro é um animal muito gentil. Mas a leção que o homem ensinou fez isso muito violent. E se o bairro poder falar, ele vai explicar em detalhes por que ele se tornou tão violento. Que ele se tornou um derrida. Teomenka, o relatório chegou a esse canção que você tem, um pouco mais, o que o seu filho se torna em cultivar o povo's land. É verdade ou verdade? Na Yobi, você é muito atualizado, muito atualizado. Tudo o que você disse aqui é verdade. E por que você deve ser tão caros com seu próprio povo assim? Eu não usarei o Roberto ou caros para minha pessoas, mas eu mereço o preço contra o antigo. Quem é o expecto de pagar você com esse tipo de incremento? Quem é que pode pagar isso? O que você pode pagar? A maior bíblia agora? Sim. Chia Omerca, você deve desistir de implementar esse incremento. O Lysaya Son é o mais talentoso farmer do nosso país. Chia Omerca, é o dono de Deus. É um dono dado a ele por O Lysaya Benigua. E você não precisa usar essas ferramentas para desistir de seus próprios. Bem, se esse talento foi liberado para as pessoas, então eu me pergunto por que nenhum dos seus filhos, todos seus filhos, tem até um cento de tal talento. Kofia! Ayo! Echê Omerca! Como dare você abrir sua dita mão para insultar nós? Hein? Eu admiro a interpretação da inteligência, sua interpretação da inteligência. Omeca, só eu não sei o seu prédio, você é nada mas uma fonte de pila de sal. Se eu não sabia que você sabia que seu pai era um homem impotente, mas uma fonte de pila de sal. Eu quero te lembrar que seu pai era um homem que a ter sido o pior que a ter produzido. Ficou agora! Não, 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 não. Deixa ele falar! Você esqueceu que sua mãe morreu de leprosy. Omeca, não, não, não. Tchau, calma, calma. Como você disse? Não, não, não. Como o meu filho, eu tenho um muito busy schedule. De fato, eu sei que agora há um longo de clientes esperando para mim, para que eu servi eles. Então, eu devo ir agora. Você deve ter feito agora. Você deve ter feito. Eu tenho uma esposa e eu manage minha esposa. Você vê que eu estou levando essa reunião? Essa reunião não é feita. Se você estiver na sua igreja. Se estiver na sua igreja. Eu tenho feito meu território. Omeca, não é o mesmo. Omeca, não é o mesmo tipo. Omeca, é o mesmo tipo para você. Omeca, é o mesmo tipo para você. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. E aí você vai ficar bem, eu vou usar esse tipo PUT IT INTO YOUR MÃO, E E WATCHE INTO YOUR MÃO, E WATCH INTO YOUR MÃO E E BOSS OUT ON E WAN UMM UMM Láin, o bata O moa Omenka Omenka, o manager Ok, mo Ué, o meu amigo 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 Hattes, o meu amigo Ué, o meu amigo Ué Kau bananas Ué Ek O Kau Arras Vors Ê Mas OK Ah, tchau É Ok É Um Eu entendo. Eu sei o que significa ser servido por... Obrigado. Muito obrigado. Miuwile, onde você trabalha esse dinheiro? Um... 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 Oh... Oh... Eu lembro. Eu só gostaria que eu pudesse ajudar em todos os trabalhos. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Você já está me ajudando. Você já está me ajudando com seu amor e amor. E antes de esquecer, Eu espero que essa chamada de Anwaya foi algo bom. Sim. Jnzy! 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 Tchau, tchau. 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 Thank you so much for your food, for the highest chance you will be free. I will show you my money. Baby, please don't go for me. Oh, you can dance for me. Hey, hey. Yo, Biggie Patty. Hey, fine, fine, shorty. Oh, 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 oh. Dance, make a dance. Oh, dance, make a dance. A CIDADE NO BRASIL Eu sei o que? Eu sei o que? Eu sei o que? Eu sei o que? Eu vou play a música. Eu não posso fazer nada. Ficou o que? Eu posso fazer nada? Eu apresento alguma coisa. Eu apresento essa minha vida. Eu apresento essa minha vida. Eu fluento meu curso. Eu apresento nossa mudança de criação, Eu apresento essa песa de sões feasiblees. Eu apresento esse flux sobre皆." Um trabalho do seu mesmo, Isso é possível, para que vocês possam fugir e barriga-los de nós, de imediatamente. Abalini não me mostrou o seu rosto, mas eu posso sentir o seu presença. Então, vamos esperar para que abalini mostrou o seu rosto? Quanto tempo vai ser? Vamos todos estar em alerta. O que a vida que percebe é tão grande, que a terra nunca houve fechada. O que a terra deve ser fortificada, antes que os estrangeiros possam ser fechados. Na verdade, o que a terra deve ser fortificada, antes que os estrangeiros possam ser fechados. At the behest Of Great Abanile What mess Do daughter of the goddess Pai Someone Has trampled On the traditions of the land The taboo of playing music The Diabola wine Someone's the elders She even challenged The gods To do their worst That Is the right Of sacrilege Say no more My daughter Abari Be great Abari Abususim 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 O que você quer dizer, Issema? Let's run away! Let's run away first before him come see him! We are running to nowhere! Let her come! Where do you want? I don't want to run mad! Your only child? Aung, what you don't know is bigger than me! It is you! It is you Issema who don't know what is about to happen to you! Do you want to run mad, dead like your grandfather? Azuma, please! Senhor, eu peguei! This is your only chance. This is your only chance to save all this life. Elevez, go! Elevez, go! Elevez, go! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh my God, gest속 stato! A CIDADE NO BRASIL 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 C'est fini. Au revoir. Au revoir, babayon. Papa, eu espero que tudo seja bem na nossa terra. Papa, o que trouxe Abarangwai do nosso país hoje? Tem apenas uma coisa que pode trazer Abarangwai do nosso país. Sim, quando alguém transgressa a tradição do nosso país. Então, papa, me diga, quem é o mais novo homem em nosso país? Os deuses estão silenciados. Abarangwai é até a declaração de maldade ao nosso país. Abarangwai é um país. O que acontece? O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. É um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. O que você viu, é um misterio para mim. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. com a macosa! Todos vão morrer! Aham! Não descanso, não descanso! Mesmo que os flores de esta cidade vão dançar macosa Sefine eles vão dançar macosa Sabina, você está sonhando Sabina, minha irmã você está sonhando Stop sonhando O povo de Obofia são pessoas com bom moral Sim Eles vão dançar macosa como demoníc e corrupta dança que são apenas prostitutas e uselessas pessoas na sociedade que estão dançando essa dança O que você não sabe é maior do que você Isso é isso? O que é a música? Sim, mamãe Sabina, minha irmã Mãe 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 Eu vou te dar Muito muito Mãe Eu, mesmo Eu, ee Temos Não tem理 compensation Ok Meu filho está já verein frankly para acompanhar para mim Ah, ok. Essa é a razão por que eu te agradeço. Por favor. Manage esse toque. Por favor. Sim. Você chama isso toque? Sim, é toque. Por isso, eu vou gerar meu filho. Para colocar mais esforço no trabalho. Para que sua agricultura seja... Muito obrigada. Mais uma vez. Eu não me sinto... Para trazer para você o primeiro fruto da árvore da árvore. Na minha agricultura. Quando ela é maturada. É tudo bem. É tudo bem. Eu desejo você o melhor de sorte. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh! Ixi Menka. A vocês vão olhar. Ixi Menka. Vocêbrou minha casa? Sim. Você é brincar? Eu estou bem. Sim. Sim, Chio Menka, eu vim para empregar o serviço do seu filho. Eu gostaria que ele trabalha na minha farmácia. Hoje? Sim. Bem, isso vai ser para a próxima semana. Ele está preparado para a próxima semana. Mas, você vê, eu quero começar hoje, porque eu vou viajar para a cidade amanhã. Eu estou dizendo que ele está preparado para a próxima semana. Você deveria vir na próxima semana. Em fato, o Chief Udoma está esperando aqui para ele sair para ele sair para ele ir para a sua farmácia. Echie, eu acredito que há algo que você pode fazer sobre isso. Não você ouviu o que ele disse? Que é meu turno ter seu filho trabalhar na minha farmácia hoje. Por que não há muita pressão sobre ele? Você vê, você ouviu do seu filho. Você é muito inteligente. Echie, come back next time. Echie, eu posso te ver por um minuto? Só um minuto. Echie? Echie, eu venho. Echie, eu quero mudar. Echie. Echie, eu quero fazer isso. Echie, eu vou pagar R$25,000. Em vez de R$20,000, você normalmente vai gastar. Eu tenho ação. Vamos, 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 vamos. Isso é o que você vai gastar. Para carro? Sim. Esse é o que você vai gastar. Muito obrigado. Isso é feito. Ah, 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 ah. É isso aí. Marvildoma. Você quer que me mantenha esse chiquinho? Eu não entendo. Eu não quero gastar dinheiro. Você pode ir agora. Meu filho já está preparado. Ombeng. Ombeng. Eu não quero gastar dinheiro. Você pode me chamar como você quer. Veja. Você sabe. O que é isso? Gabi, você senta para mim. Você terminou o que você está fazendo? Sim. Sit. Desde que eu saímos do Congo, eu fiquei jobless. E isso está começando a me disturbar. A pequena farm que nós estamos fazendo, não me dá pra glória. Eu estou pensando em ir para um negócio que eu sei fazer. Ei! Ah! Isso é bom. Então, o tipo de negócio você está falando? Macosa Dance. Eu não entendo você. A Panwan joint where we entertain our customers with Macosa Dance. E... E... O que eu vou fazer o Macosa Dance, se eu me perguntar? É seu nome. Para ver a água. Sabina! Você só se vê? Você se vê? Ahahahah! Não. Eu só acredite que isso foi apenas uma língua de sangue. Eu estou muito sério. I want to do Makosa dance in this village That is all I want to do Look Sabina You are no longer in Congo This is all Burfia village You had better Deport every Congo blood That followed you into this village And send them packing out of your life Congo blood has come to stay There is no going back Look at you Just look at you We have not yet Recovered from the shame That our father died as a madman Here you are Upgrading your madness Sabina Sabina Don't just provoke me Don't just provoke me I can't cook up a story You can't cook up a nonsense Rubbish Who says Whether you like it or not I am going to open a Makosa dance In this village Stephanie Au revoir Great oracle Of the mighty river of Udenewu You have never been this silent before Speak to me I see them Covered in gross darkness I sense evil All around them They don't mean well For the land Show me who they are Show me No No You must not make this happen again Seize their powers Stop them Avari Stop them Offari I mean currents will be another Fuck it Fuck it Fuck it Oh Oh O que é? O que é? O que é? O que é? Beleza, meu nome é Olisse. Por a especial graça de Deus, eu sou o maior agricultor do povo aqui. Você vê? Eu só quero saber o nome. É isso. Você não está cansado de ser um fulho? Você não está cansado de ser um fulho? É minha silência. Não é o suficiente para curar a fulgura? É... É... Parece como você disse. É isso que parece que eu sou fulho. Mas eu não sou fulho. Eu sou fulho desde o centro. Tudo que eu quero é só saber seu nome. É isso. É isso. Sim? Sim e? Sim, sim. 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 question let's get to the case get to the we 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 there is that's one thing i want to ask you one question what powers do you possess that made agarangha line not to afflict the madness on you the other day what's that your name policy what's that your name only senhor only senhor o lisa no we we don't test my patience one or you will not like me one or on the seo don't test me don't get on my nerves one or don't get on my nerves oh what you're talking one or looking like a chicken about to fly i will roast you and eat you dry out one or what you talk one or shameless native foul listen my betroth is too big for you one uh uh i don't have time for you we see y'all from getto mempaleo what is going on go back here where are you going to it's not what you think it is it's not i don't want to hear it because i heard everything you were telling her i heard everything stay away from that girl she's a witch who's a witch we police help your life am i not good enough for you you're taking this thing too far you're taking this thing too far what is wrong with you we what is up come back here what one here comes david good forgotten man calm down calm down no let him come we are here together we know it's okay you know it's okay calm down mazudoma you know you are in front of uh nine of you and i am good for what am i i know i know i know i know it i know it's okay oh yes you know you know me i agreed i can um it's even i greet you thank you thank you yes i invited you here two to countless reports from those that peter nazi are soft and all those that hire his services otherwise his clients the posts are brought against you to the with regards to the way you Eu vou te perguntar mesmo, por que você toma o plenário, mas você tem dois grupos de organização? M9SB, se você fosse um jogo de futebol, ele se chama ORA DE BAR OMEKA! Isso é OGAGO, Gola OGAGO OMEKA! Você é OMEKA, o manager OMEKA, o manager OMEKA Your МУЗЫКА Você acha que você conhecia o Gola? Não você acha que você conhecia o Gola? Você acha que você conhecia lesbianas выбir Carmelo por pajás Algo que você conhecia o Gola OGA? Si você conhecia o Gola, OGO Fique na хватa OMEKA, o Zح Y parece que o Gola Gaia louca e, ópera, ópera, ópera Vamos 19 a de-を Expired creature, that's what you are You are an expired creature That's what you are Let me sit down, both of you You know, I'm not feeling very well These rantings and shoutings Breaks me down the bone In your nutshell, Rominka Go now and return Whatever bribe you must have collected from Surugate Send your son immediately to Masudoma's farm Do this, even as I'm speaking now Naebi, if I'm to return the money Surugate gave me What about the bribe This kwashoko Udema gave me What? Udo, are you filming? What is he talking about? You did that Udo, Udo Udo, Udo, Naebi Now answer me What bribe is he talking about? You know, he's a man with flippant tongue I did not give him any bribe But what? I only gave him 500 naira in appreciation Before the job or after the job Appreciation, before or after What? What's your tongue? What's your tongue? What's your tongue? I am disappointed in you Naebi This man, Udema This kwashoko Udema Gave me 500 naira bribe Ordinary 500 naira bribe Before the job Why? Surugate Gave me 5000 naira in appreciation Now, if you were in my shoes Who would you appreciate? Huh? I am disappointed in you, Udema You knew very well That it is against the ethics of this council Oh yeah To give bribes You forced to show your hands I am disappointed in you Hmm That's why you are Well Um My others This meeting is Declared close now Uh, Naebi Thank you very much I thank you It's you again I THANK YOU As the manager Of this business As Omeika The manager I khamele I Prak D E aí O caminho do Congo The downstone of the villa They will rock the villa I want you to be with me You must take care of those carriers of evil She seduces my feelings Your life is important I don't like what I perceive about that girl and her mother What is so special about them that you don't want to share with anyone, mother? I can only perceive it But the gods have not shown it I perceive great danger looming all over this village Am I no longer the daughter of Avarim? God is meant to be your confidence in matters like this For the first time the gods are forced to be silent Then speak for the gods Cause she has committed sacrilege in the eyes of men in our land Soon and very soon they shall be brought to work The gods are battling with them in spirit Stay away from them For your life Well this is becoming confusing Very very confusing Take me 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 Tchau, tchau! Vamos lá! O que é isso? 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 Ouve tudo isso? detirei Sabina, me desculpe! Sabina, me desculpe! At once before the calls descend on you! I have descended upon this village already! I am just not going back until I accomplish my mission. Certainly! Au revoir! Sabina! Sa- getsという Don't cut and cut. çonping How is it going? How is it going to fit me? How is it going to be moving parts to He is, how is it going to live? How is it going to be going to be moving parts to Eu não tenho a corda. Não tem a corda. Não tem a corda. Não tem a corda. Checube. Não liga para mim. Só me diga a verdade. Eu sei que você foi perdida na cidade. Bem... Se você perguntou a verdade. A resposta é a capital. Sim. Não é fácil. Você já viu o que eu estou passando. Desde que minha mãe me deixou. Não é fácil. Minha irmã... O que eu vou fazer? Quando os jovens estão morrendo para a cidade. Mas isso é bom. Sim. Checube. 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 Eu acho que você veio me ver, eu acho. Sim, Itchiei. Itchiei Omenka, você deveria me atender antes. Na verdade, Itchiei, ele veio antes de nós. Ele está aqui. Isso significa que eu atender antes de ele? Eu me pergunto por que um homem completo com sua maturidade pode estar aqui todo o tempo e não dizer uma palavra. Ele não dizer uma palavra. Mas eu recebi você quando eu vim. E eu recebi você de novo. Você disse alguma coisa? Mas eu estava esperando para você se sentir a sua mão. Você viu o insulto? Então você me chamou agora que eu tenho uma espécie de cabeça. Eu tenho uma espécie de cabeça. É por isso que você não pode falar com mim. Então você não pode falar com você. Você não pode falar com você. Você não pode falar com você. Isso não foi o que eu disse, Omenka. Eu disse que você está ocupado. Agora eu me pergunto. Você não pode falar com você. Você não pode falar com você. Você não pode falar com você. Eu me pergunto. Eu estou muito feliz que você vim aqui. Você não pode falar com você. Eu tenho um serviço. Eu tenho um serviço. Eu tenho um serviço. Você disse que nós. Então você tem uma espécie de cabeça. Você tem uma espécie de cabeça. Isso. 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 Eu tenho um serviço. Eu tenho um serviço. Isso. Eu tenho um serviço. 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 Meu amigo de bosom! Meu amigo de bosom! Você sabe, de todos os meus clientes, você é o meu mais favorito. Eu entendo por que você é fracasso. Deixa eu te dar uma colada de cor com cola. Eu sei que sua longa trama vai dar seu sangue. Se eu trazer ela. Você deve dar uma colada. Você deve dar uma colada de cor, para isto te vamos ver. O homem quer. Para isto te o vai, você deve ser uma colada. O homem quer. Fácil, os meus clientes. Gizê. Eu vou falar dodaith! Me deixe. Ok. Lantz, me ca, lantz. Lantz, me ca, lance. Dance, make a dance, oh, dance, make a dance Do a shit dance, do a shit da moosh, da make bule wine, wine, wine Do a shit dance, do a shit da moosh, da make bule wine, wine, wine Ha, dance, MC dance, make up the center, MC dance Give a instrument to MC dance, even no shit da wine Da dance, she dance, are they actor, be actor, action film Are they two activities, like if I take you Are they really acting, something like I take you About them, what they do, I'm not mistaken Go US, go and meet your papa, cause you don't say you never choke me Mama, 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 mama That's all, my lady, you dare make me high Baby, I don't go lie, me and you tonight Cause you want to trap my money, now go down, search, you want to follow me Now go down, search, you want to follow me, row, go down me And you first touch my shoulder, hey, my lady, dance for me, my baby I gon' sell you my money, baby, please don't go for me Oh, you can dance for me, hey, hey, your piggy body Hey, hey, find, find, find shorty, hey, boy, your contest for me, oh 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 Puxa! Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Você é muito poderoso. Eu estou com medo. Se você gostar, deixa ela. Tchinyaka, acredite-me agora. Você sabe o que eu posso fazer? Eu vou encontrar essa mulher Isioma Makosa para ser sua amiga. Se você gostar, fique aqui. Você acha que ela vai nos aceitar? Isso não é o que eu quero saber. Quem vai dizer não para isso? Nós temos muito a beneficia de ela. Ei, você está falando como minha amiga. Eu vou falar com você. O que aconteceu? Nós não temos água. Não tem água. Obrigada. Por favor. Eu vou ficar com você. Você tem que fazer algo sobre essa mulher e sua filha. Você não pode vir para essa filha. Você pode vir para essa filha com impuridade. E o que você quer dizer? Minha mãe tem sido difícil com os dois. E a coisa é que ela não quer dizer nada. Ela não quer dizer nada. Ela quer dizer nada. O que mais? Todo mundo já sabe que a mulher e a filha. A filha de filha. A filha de filha. A filha de filha. A filha. a filha. A filha de filha. A filha. A filha de filha. A filha de filha. Não está tudo. A filha de filha. Não está компьютizando. Não está necessário. A filha de filha. A filha da filha. So Lady K, how long? How long do we fold our hands and watch this This witch This Sign in this village How long? Lady K, tanya Shine your eyes Open your eyes Why are you girls talking like you don't know who Lady K is? If you girls know what is in my heart Or in my mother's heart She won't stand before me and talk like this And you know what? I don't know whatever they call themselves Seseon or Sabina Makosa My mother is singing to their destruction zone Lady K, tanya Lady K, tanya I chose her Don't worry She has already said everything You have not eaten or spoken to anyone for some day or night Mwaka I confided in you That my coming to this village with my daughter Is for a revenge And the only way I can achieve that revenge Is through Makosa joints that I'm running Why do you want to starve yourself to death? Why? Over something that will bring fulfillment to your desire Mwaka I beg you I beg you Please, 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 please Don't mail for me Please Hey Sabina, you don't have to mail for me See I don't have problem with your desire to pay back our people With the evil they did to our family But What with Makosa dancing Hey Makosa dancing is another pattern of madness No 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 Makosa dance is just like any other dance It has nothing to do with madness Sabina, that is how they consider it in this village That is how they consider it See We have so many other business you can do in our land Hey Not Makosa See, take for instance Famine Farming is a very lucrative business Very lucrative I'm not looking for the one that is more lucrative I'm looking for the one that will help me achieve my mission We don't have time Before the people find out who we are Sabina Who are you? How true is this room or riding around that Olisana was after Sesayon de Makosa He is a dancer He no longer wants Kemuna is betrothed He no longer wants Kemuna is betrothed He no longer wants Kemuna is betrothed There is something I want to beg you You see When matters are concerned to spiritual giants Eh Count me out How? This is the first time Makbarawan would have a contender in this village Sabina de Makosa and the daughter Sesayon It is said when two elephants fight The grass suffers it most I don't want to be the grass in this issue I repeat myself again I don't want to be the grass Merze Why are you afraid of everything? Why would I be afraid? That is the only way you can escape from the troubles of this world Our elders call it wisdom Alright, alright, alright Remember we have meeting at the Makosa in this evening Get out Oh, you are talking You talk like a human being I won't come and put in choncho for your pocket If you don't want to buy me a drink I've been buying I've been buying for you since all Oh, you are talking Go, 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 go Ha Sesayon Sesayon I know what happened I know it was because what happened at the farm there that day Hmm Si Let me tell you I am very sorry It will not happen again I cannot stay in this village and allow anyone Anyone in this village Lay his or hand on you Sesayon Nobody will ever touch you Me acredite. Uma mulher bonita como você não pode apenas andar em uma rua em esta cidade. Não! Eu gostaria que eles tivessem o aeroporto. Você deveria estar voando. Eu não quero dizer esse tipo de voando. O que você quer dizer? O que eu quero dizer é que você deveria estar voando dentro da urutina, dentro de um aeroporto. E um aeroporto. Você é um bom joão. Sim, bom joão. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ok, eu só quero dar uma corrida. Sim? Sim, sim. Eu não quero ter problemas. Você me terá problemas, eu te dará problemas. Não, não. 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 Eu estou em charge. Fui em charge. Sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Vou ter agora. Vou ter uma man Too Costaiana . Sim. Sim. Eu devo ir para não. Muito bom Muito bom Muito bom Meu nome me faz muito Eu amo você Muito bom Quando o depo se tornou um bloco em esta cidade? Quando? Quando o depo se tornou um bloco em esta cidade? Não acima essa bicicleta! Você ouviu? Eu não vou levar você Eu quero levar você para ela Gata! Gata! Deixa eu te contar, não pode ficar com você Come aqui Olissa! 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 Eu vou te contar um pouco Sim, sim, sim Eu vou te contar um pouco Eu não vou te contar um pouco Eu não vou te contar um pouco Meu nome! Para quebra! Você vai se tornar um pouco encouraging Vim... Vim! 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 Não é isso. 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 Mãe, eu quero pedir uma favora de você. Vá-la, a superior da da deus. Obrigado, superior da deus. Mas eu vou pedir uma pergunta. Que quer eu ser? A perfeição ou a perfeição? Você é um conquistador. Você nunca pode ser um perfeição. Mãe, eu quero você me endowar com a dão deus. A dão deus. A dão deus. A dão deus. Você é um perfeição. A dão deus. 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 A dão. A dão deus. 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 Eu quero que caia. sissi's heart and I almost did that before those things interrupted us God forbid that I will give up on this girl I must make sure she accepts me wholeheartedly whatever it will cost me I will pay I find so much peace in her Mbano I have to go and apologize to her first my elders it is not good that an elder shall be at home and watch a she goat deliver at his theater it is now exactly one month that Abari left us with no information concerning the punishment for the girl that transgressed our traditions and all of us know the consequences we all know the consequences by reason of age and experience I know that there is always something prophetic about my feelings Biko bear us your feelings or is it that she is applying some sentiments in this matter hmm 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 danger hmm hmm the fear hmm I see danger hmm 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 I see calamities upon calamities hmm 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 Ela ainda está consultando com Aqbarayi. Meu queridos herders, por quanto tempo vamos esperar para Aqbarayi? O que é a Aqbarayi? Aqbarayi não leva muito tempo para falar. Então, o que está acontecendo agora? Você sente incrível? A consulta não é necessária. O que tem a tradição? Nós nos dizemos para os que transgressam. Isso é muito bom. Então, por que então? Por que Aqbarayani, não está procurando a guia? Por que? Você está falando que Aqbarayi é a economia de seus findings. Mas não tem a oportunidade. Não, aqbarayi. Vamos lá para Aqbarayi. Eu descobri que as pessoas estão se sentindo silêncios. Isso é. Certo. Você está absolutamente certo. Nós estamos corretos. Eu estou vendo o que você está aqui. Eu não tenho que ficar aqui. Nesse caso, nós temos que nos preparar. Nós vamos viver no sol. Então, eu agradeço a todos vocês por vir. Obrigado, Nanyoli. Obrigado. Meu nome é Cheia. E esse é meu amigo. Meu nome é Awenlika. Você pode me chamar, Seseon. O que é o nome? É a versão do Congo. Ok. Seseon, eu quero pedir um favor. Você pode fazer isso para nós? O que é? Eu quero ser um amigo. Sim. Eu gosto de tudo sobre você. Você está dançando, seu caráter, tudo, sua beleza. Por favor, vamos ser um amigo. Ok. 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 Mas eu não conheço você. Ok. 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 Vamos lá, mamãe. Essa é a mamãe. Ela é muito bonita. Quem quer ser como você? Não há problema. 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 Seva mais, não há problema. Não há problema. Você é a Doutor de Abaramani? Sim, Izemu A mãe é a custodiana de uma poderosa e poderosa de Deus Sim, Izemu Por que você veio procurar isso por mim? Minha mãe fez tudo que ela poderia fazer Você fez tudo o que você deveria fazer Minha mãe Olha, eu não me lembro Eu vou fazer tudo 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 Ticket Ticket Call her name three times And speak what you want to happen to her Seseñon 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 May you lose all your Makosa dance skills Go Locate her wherever she is And make sure you find her When that is done Break the egg Right on her feet Thank you Immediately that is done All her dancing skills will be gone Thank you Go 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 O que é que você quer? Você quer? Eu tenho essa corta para você esta tarde. O que é que você quer? Você quer. O que você quer? Você quer? Você quer? Você sabe que eu nunca me dê uma dica antes. Então, essa é a primeira dica que eu quero te dar. E eu te disse a você ficar longe de mim? Você quer? Eu te prometo que ninguém vai ever touchar você nesta cidade. Ninguém vai touchar você. Eu te prometo. Mas eu não quero nada para mim. Obrigado por você. Você pode ter muito tempo. Mas eu quero te dar essa dica. Olha senhora. Eu posso te dar alguém. Eu quero te dar alguém. Eu quero te dar alguém. Eu vou te dar alguém. Senhor senhora. Nós estamos falando da mesma coisa. Eu não te dar uma coisa que você apenas te tem. Mas algo que você vou te tem e a ouça. Senhor senhora. Se você vier, você vai roá-lo. Você vai saber que é que é o meu. Oh Senhor! Ele é seu, o meu. Eu vou te dar alguém. Eu vou te dar uma dúvida, e eu vou te dar alguém. Eu vou te dar alguém e te dar alguém. Sim? Você vai te dar alguém. Você vai para mim, o meu. Sim? Nós vamos. Eu vou te dar alguém. Se inscreva no canal. Amorim, Amorim! 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 Amorim, Amorim! Amorim! Senhoras e senhores abari, nós estamos preocupados sobre a forma como os gozes estão mantendo silenciado com os sacrifícios cometidos contra a tradição há um mês agora. Nós estamos preocupados do que as consequências. Abari Has finally spoken Good Abarai What did he say? He has shown me Who the girl and her mother really are Who did he say they are? It is dangerous That I tell you Very, very dangerous According to the laws Of the spirits What happens to the girl Awaiting the judgment of madness? The girl And her mother Must be banished from this land With immediate effect Good How about a wine? Is that all the girls want? I speak not Of my own will Then Elders of Obuovia Go now And do as the rules Have commanded He? Yes Banish both mother and daughter Abaraha You know Han Você pensa totalmente! A bonita maneira, você não esqueci! badges. Estar aqui, papa! Jay-Z! A be smart in the mix Man basic, yeah Ok Dance, make a dance Oh, dance, make a dance Baby, dance, make a dance Oh, dance, make a dance Do a shit dance Do a shit da moosh 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 Ha, dance, MC dance Think of the same tall, MC dance Give a instrumental, MC dance If you know shit and wine Now dance to the dance Are the actor, the actor, actual film Are the two activities that protect you Are they really out to something like I take you Don't tell me what they do, I'm no mistaking Go U.S., go meet your mama Cause you don't say you never choke me, mama Mama, this sucker, we knock you, mama Mama, this sucker, we knock you, mama That's all, my lady You dare make me high Baby, I don't go lie Me and you tonight Cause you want to trap my money, nah Go down, search, you want to follow me, nah Go down, search, you want to follow me, yo Go down, me and you fosters, my shoulder My lady, dance for me, my baby I'm gonna strike you my money, baby You don't go for me, oh, ya come dance for me Hey, hey, your big body Hey, hey, fine, 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 shorty Hey, hey, boy, ya come dance for me, yo Oh, 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 oh Dance, make a dance, oh, dance, make a dance Baby, dance, make a dance, oh, dance, make a dance Baby, dance, make a dance, oh, dance, make a dance Tell me who made it possible, cause I see you to the dance One, one, two, put on your shoes Beautiful, teach me how to dance Five and six, where you lose dance Take it to the left, to the right, big front Let me show you how to do this, now be set up Allow me the momentum, music and my hobby All of you need to strike off, I talk with you, sonny Grab your own toys, I'm getting a new toy I'm liking your body, I buy your Ferrari Dance, 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 dance Enter the party, dance, dance, dance I spray the money, dance, dance You show me the money, dance, dance Cause I'm living a breakfast life, oh Sexy lady, no, I'm yo City, shawdy, too fine, oh E aí Se deixei de não mais o tempo, ainda não você deixa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não você não se monta. Mas quando eu vou te dar, eu não faço mais não vou te dar, eu vou te dar, não vou te dar. Mas eles não vão te dar. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Se você não me chamar de black, se eu te dar, você vai te dar, eu não vou te dar como o ego. Meu Deus, eu vou te dar. Você vai te dar. Eu vou te dar. É que você vai cair Você sabe isso agora? Um lado eu vejo uma cidade É sua mãe, sua mãe, sua granda-granda E tudo que acontece na família Você abriu a casa Você vai dormir com os olhos abertos Olha isso Olha isso. Sim. Eu vou te mostrar aqui e agora que se a sua boca é tão longa como uma árvore, que minha própria boca é tão longa como uma comunidade. Eu não tenho atenção. Isso é o que você disse. Abra! Abra! Acho quê? Não, não, não! O que está tudo?! Que Rememple um e sed Deuté pra sair! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o que você disse. Mas com a vista da sua face, alguém deve ter assustado você. Você fez! Você me deu exasperado. E você fez me morrer como um antigo. So, so, sorry se eu fiz. Sorry, Pico. Pico, quando você... Mas, por favor, você pode me ajudar? Você é o meu último resorte agora. O que é isso que é necessário? Você vê uma professora? Eu sou um widow. Ponto de correção. Um homem que já tem um discriminação em seu casamento tem uma nova nomenclatura vis-à-vis divos. Então você não é um widow, você é um divos. Ok, ok. Eu concordo. Eu concordo. Eu conheci uma mulher que é God sent. Mas o problema é que ela é do Congo. de uma pessoa que chamou de Ghetto Lumpalayon. Vamos lá. Estreia a cabeça na cabeça. E jetece essa verbose jerry-maid. Eu não tenho tempo. Oh, oh. Eu tenho certeza que ela é minha mulher. Então, uma professora, por favor. Então, uma professora, por favor. Teixe-me como se aproxima de Ghetto Lumpalayon. Oh, como se aproxima de Ghetto Lumpalayon? Oh, como se aproxima de Ghetto Lumpalayon? De Congo até Zahe. E depois para Ghetto Lumpalayon. Pegue um papel. Ei, 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 ei. Eu não tenho nenhum. Então eu posso te ajudar? Não, por favor, por favor. Não, por favor. Não, por favor. Aham. 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 E não, não. Aham. E logo ela é tua. Aham. 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 Pelo menos. Aham. 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 O que é isso? 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 O que você quer? O que é isso? Eu não posso parar de pensar em você. Eu disse que não vire para minha casa. O que é isso? Eu amo você muito. Você me afetou. O amor que eu tenho para você é uma doença incurável. Não há doença. Ele está... O que é isso? Não há doença. Não há doença. Ah, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não há doença. Você não me afetou. Não há doença. Não há doença. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Me! 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 No! 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 Si senor! Si senor! Me! Me! Si senor! Me! Si senor! Me! Si senor! In my house! Only senor! You're trying me! You're trying me! I will show you! Idiot! No! Si senor! Si senor! Si senor! Come to her! Come to her! Stupid! I'm smart in the mix! I'm busy! Yeah! Okay! Dance! Make a dance! Baby! Make a dance! Do you want to dance? Do you want to dance? Why? 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 Huh? Dance! MC dance! Deep out the center! MC dance! Give her its you mental! MC her dance! You know she can't want! Now that she can dance! A de acta, be acta, acta, show him A de do activitita, stop, a take him A de react to something like a take All them wanna do, I'm not mistaken Go US, go on me to fuck Cause you no say never choke me, no fuck Mama, de sacco, we not feel fuck Mama, de sacco, we not feel fuck So, my lady, you dead make me high Baby, I don't go live Me and you tonight Cause you want to trap my man, you not go down So she want to follow me, no go down So she want to follow me, you're up Go down me and you fast, it's my shoulder Hey, my lady, dance for me, my baby I gon' sell you my money Baby, please, don't go for me How you can dance for me, hey, hey, you're busy, buddy Hey, hey, fine, 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 shorty Hey, hey, how you can dance for me, oh, 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 oh Dance, make a dance, oh, dance, make a dance Baby, dance, make a dance, oh, dance, make a dance Dua chuta dance, uai chuta mou chuta mê cule Dance mega dance, oh, dance mega dance Baby dance mega dance, oh, dance mega dance Dua chuta dance, uai chuta mou chuta mê cule 1, dance, MCS, come to ma party MCS Chish me ao tu cresce, cause I know sobe guest O que é isso? 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 Amém. É isso monto. É isso monto. É isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 Amém. Quem é o Deus? Espiritual goddess, We have no such ire to identify evil spirits. A two mighty evil Have possessed the heart of your husband With their evil drink And dance Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. E ative 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 o sininho. o sininho. E ative 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 o sininho. que nós vamos covar. Obrigado, Nain. Obrigado. Anevu tulevu Jofu Lamba magosa Yekubwa marevu Finsona Comdesi village Dinsidon chinjo Anayolisi magosa Wandei de break Mwawendi uku Mwendi uku Uku magosa Nukutuku Nukutuku Uku Sabina Mwawendi uku Mwendi uku Uku magosa Nukutuku Nukutuku Uku Sabina Mwawendi uku Mwawendi uku Uku magosa Nukutuku Nukutuku Uku Sabina So you came to my house to borrow 5,000 naira I directed you to meet our brother that will give you money And this is You told me you need the money for your wife who is in the hospital And this is what you are using the money to do To drink my wine and chop all that meat Did you give me money? But I gave you the contact I gave you the contact so you receive money But I told you my son will send the money from the city You told me 5 days after In 5 days your son will come back Is it 5 days now? Is it 5 days? Eh? Is it 5 days? Is that so? Eh? I know who you are now I know you Now go straight there and buy my own meat and my own drink Because I gave you the contact to get that money Oya Yes, yes I gave you the Go, 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 go Come, come, let's go Come, come, come Come, come and buy my own What? How many women do you dance to get that money to get that money in the home How many women do you dance to get that money to get that money? I think that the food is also important I thought you did my own I think that the food is eating The food is eating Today I love you I don't know And if you're eating I don't even know That the food is eating I don't know eh 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 BIMBIN NUKUSABENA BIMBIN NUKUSABENA NOMABRA BIMBIN NUKUSABENA O que acontece a essas pessoas? Botes que cresceram nessa vez? E até agora não de mim não desculpeiro de aparecer Eu não acho que eu posso pegar isso de eles de novo. Ikuku. Não. Agora, vamos. Vê e diga os outros em casa. Eu não estou feliz com eles. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer o que você disse. Boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse Marcoso dance, deve parar na cidade. Sim. Para que os homens, devem voltar ao seu senso. Não é só que a gente, Sabina Marcoso e a filha Sessnyon, devem também ativar os homens que eles usam para manipular os homens. Sabina Marcoso. Sabina Marcoso. Sabina Marcoso. Sabina Marcoso. Ela fez a minha filha. Nós temos que ir ao amor dela. Nós temos que ir que fazer as mãos. E nós vamos ter isso O que é isso? Não, 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 não Minato 3! 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 Minato 3 O que você quer fazer? Sabina, isso é apenas o começo. Nós, as mulheres de Porto Bahia, nós viremos para te ensinar, para manter o caminho e ficar claro de nosso irmãos. Se você fornecer isso, se você fornecer isso, use Lê Sukumakosa e a Eva Panwain que você usa para manipular nossos irmãos. Nós pedimos que você deixe de sair daqui. O que você quer? Vamos! Ei! Nós vamos pegar você e você é um estúpido e desculpa, 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 desculpa. Você vai segurar sua espécie, romper sua espécie, e desculpa e desculpa. Isso é um estúpido. Isso é um estúpido. Se você não sabe como fazer isso, e desculpa, desculpa e desculpa. E atra e desculpa. Da-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe o a-lhe-lhe-lhe-lhe. Ela esperou escolha. Isso é apenas o começo. O que você não sabe é maior do que você. O que você não sabe é maior do que você. É o fim de novo. O que você não sabe é maior do que você. O que você não sabe é maior do que você. O que você não sabe é maior do que você. O que você não sabe é maior do que você. Você é bem-vindo. Honorable women of old brother. Você é bem-vindo. O que você não sabe é maior do que você. Nanyo. Você pode salvar nossos homens. Do que você não sabe. Do que você não sabe. Quem são eles? E como você não sabe o seu homens? Eles são os Congolos retornos. E desde que eles saíram do que os homens. Os homens são todos os homens. Nós somos homens. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu acho que tem mais 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 mais. Eles devem parar! Eles devem parar! Eles devem parar! Respira! Respira! Você sabe o que? Viva aqui. Descente e pegue a mulher. Traz-la e a sua filha aqui! Agora! Descente e pegue a mulher. Descente каких demais minos do Descenteigh il ... Descente e pegue a mulher em таких nido. Descente matte paper of a mulher! Reficie a obrigada! Bears foi candidata! Não há rum. Rebo Tem legal Wafeira do velho embora. E aí Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! 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 Boa, Boa! Boa! Decida põe-me às minhas ea sangra. Fica-me, todo o que tem emprida a meio gruto e terá-me láp. Marcos! 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 O que é isso? Não, eu não estou usando nenhum chão. Eu faço uma coisa com a crema. Sim. 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 Que tipo de dança você faz que é tão especial para meus irmãos? Sim. Sim. A dança da Kosa. Sim. Sim. Eu quero que você faça agora para mim. Não, eu não me mando. Faça agora. Faça agora. Faça agora. Faça agora. Não tem problema. Não tem problema. Faça agora. Faça agora. Tenia essa uma. Eu vou. A CIDADE NO BRASIL 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 And it won't be enough A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí